A obsolescência do homem de Gunther Anders Foi em 1956 que o jornalista, filósofo e ensaísta alemão de origem judaica Gunther Anders escreveu esta reflexão em seu livro mais notável A Obsolescência do Homem, no qual argumenta contra a neutralidade da técnica e tece uma crítica à padronização do mundo na era da comunicação de massa Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência e é incrível como suas palavras se aplicam aos dias atuais com uma precisão espantosa Para abafar antecipadamente qualquer revolta, não se deve usar a violência Métodos como os usados por Hitler estão ultrapassados Basta desenvolver um condicionamento coletivo tão poderoso que a própria ideia de revolta nem passará pela cabeça das pessoas O ideal seria formatar os indivíduos desde o nascimento limitando as suas habilidades biológicas inatas Então, continuaríamos o processo de condicionamento reduzindo drasticamente a educação para trazê-la de volta a uma forma de integração no mundo do trabalho Um indivíduo sem instrução tem apenas um horizonte limitado de pensamento e quanto mais os seus pensamentos estiverem confinados a preocupações materiais medíocres menos ele poderá rebelar-se O acesso ao conhecimento deve ser cada vez mais difícil e elitista O abismo entre as pessoas e a ciência deve ser ampliado Todo o conteúdo subversivo deve ser removido das informações destinadas ao público em geral Acima de tudo, a filosofia não deve existir Uma vez mais, há que usar a persuasão e não a violência direta Transmitir-se-á, maciçamente, através da televisão entretenimento imbecil Lisangeando sempre o emocional, o instintivo Vamos ocupar as mentes com o que é fútil e lúdico É bom ocupar a mente com conversa fiada e música incessante para evitar que a mente se interrogue, pense e reflita A sexualidade estará no topo dos interesses humanos Como anestesia social, não há nada melhor No geral, assegurar-nos em banir a importância da existência Transformar em escárnio tudo que tem um valor elevado E manter um constante elogio à frivolidade De modo que a euforia da publicidade e do consumo se torne o padrão da felicidade humana e o modelo da liberdade Deste modo, o condicionamento produzirá tal integração que o único medo que será necessário manter será o de ser excluído do sistema e, portanto, de não poder mais ter acesso às condições materiais necessárias para a felicidade O homem massificado, produzido dessa maneira deve ser tratado como o que é um bezerro e deve ser vigiado de perto como um rebanho deve ser Tudo o que mitiga a sua lucidez é bom socialmente e tudo o que pode despertá-la deve ser ridicularizado, sufocado e combatido Qualquer doutrina que questione o sistema primeiro deve ser designada como subversiva e terrorista e, em seguida, aqueles que a apoiam devem ser tratados como tal Fecha aspas A filosofia de Anders tornou-se cada vez mais presciente na nossa era digitalizada e tecnológica à medida que o seu trabalho prevê a prevalência das redes sociais e a vigilância onipresente das Big Tech A obra de Anders também explorou as tecnologias de energia nuclear e as preocupações biotecnológicas para a condição humana e transhumana que se tornaram tão centrais para o mundo atual Gunta Anders observou certa vez que, na verdade, ele não tinha uma biografia apenas biografias segmentos da vida que estão conectados entre si em vários graus A Primeira Guerra Mundial, Hitler, o exílio em Paris e na América A Auschwitz, Hiroshima, a Guerra do Vietnã e Chernobyl foram as incisões decisivas na vida extraordinária de Anders que atravessou o século XX Anders era primo de Walter Benjamin e foi casado três vezes com a filósofa e cientista política alemã com a escritora austríaca Elizabeth Freundlich e com a pianista norte-americana Charlotte Louis Zolka Doutorou-se em filosofia em 1923 sob a orientação de Edmund Roussai tendo sido aluno de Martin Heidegger e Ern Kassirra No dia 27 de abril de 1938 Anders foi formalmente expatriado do Reich alemão Após a morte de seu pai, também em 1938 e ainda à espera de seus documentos de imigração Anders viveu precariamente sobrevivendo de vários bicos Ele encontrou emprego em repositórios de figurinos e adereços de filmes de Hollywood uma experiência que inspirou sua teoria da mídia Ele também trabalhou nas linhas de montagem das fábricas de Los Angeles Suas tentativas de se estabelecer como roteirista falharam As sugestões de Anders para novos tipos de imagens não impressionaram os chefes do estúdio Disse ele, abre aspas Se eu não tivesse trabalhado em fábricas Nunca teria sido capaz de escrever a minha crítica à era tecnológica A obsolescência dos seres humanos Hoje, enquanto preparo o segundo volume Continuo aproveitando essas experiências Fecha aspas No Brasil, Anders é mais conhecido por seu ensaio Ensaio Kafka, pró e contra de 1946 No qual reavalia a importância de Franz Kafka No contexto imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial Quando a obra do escritor tcheco corria o risco de ser mal compreendida Ou reduzida a interpretações simplistas Anders também esteve ativamente engajado nos movimentos de paz e luta contra a guerra nuclear Em 1958, Anders participou da 4ª Conferência Mundial contra as Bombas Atômica e de Hidrogênio em Tóquio Realizada no aniversário dos ataques contra Hiroshima e Nagasaki Você pode ler esta matéria completa no meu Patreon Torne o seu meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes Valeu e até mais